Hoje eu tô com ele, uma das pessoas mais aguardadas do canal. Uma das pessoas que responde o maior número de processos vil e criminoso também. Amigo do Nego Di, Rob... Seja bem-vindo, Orochinho! E aí, mano? Momento muito esperado por todo mundo aí, né? Pode falar, mano. Tava todo mundo aí querendo, né? Pode falar. E você queria vir também, né? Claro, claro, pô. Ô, primeiramente, mano, prazer te conhecer, mano. Prazer te conhecer aí. Nice to meet you, my man. Quando você falou de desconhecer, eu achei que ia ser um bagulho mais privado, assim, e tal, e não com 7 mil pessoas vendo, né? Ah, mas isso aqui a gente trabalha com público, pô. Você tá a vida inteira exposto ali, você sabe como que já é lidar com essas pessoas, sabe? É que eu queria comparar nossas peças. Dá pra ver depois também, mano. Isso aí não tem nada a ver, não. E aí, como é que você tá, mano? E aí? Mano, eu tô bem. Eu tô mexendo aqui no design porque eu não sei, mano, se pega um pouco, porque parece às vezes no design que eu deixo que você é um tradutor de Libras. Então parece que enquanto eu tô falando aqui, você pode ali fazer um... Você pode... Não, não faz isso, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu acho que não é uma boa ideia. Não, para, para de fazer, vai dar merda. Vai dar merda rapidinho, dois palitos. Dois palitos, foi louco. Eu não tô fazendo Libras, eu tô só, tipo assim, meu webcam, ela é ativada por sensor de movimento. Ah, tá, você tá ligando ela, né, mano? Eu separei uma pergunta pra você e eu queria que você respondesse ela da forma mais sincera que você pudesse, tá? Mano, você daria o... pela paz mundial? Óbvio, pô. Ah, foi muito fácil, então, mano. Claro, é um bagulho muito grande. Ah, tá, mas é, se for pra render um pouco em cima... Não, não, agora já foi, vai estragar tudo agora, velho, vai estragar tudo, mano. Mas não importa quem seja, não importa quantas pessoas sejam, não importa nada. Ah, que... Mano, é paz mundial, é muito grande. Se fosse um lugar só, você falasse... Ah, você daria o... pra... Só a Ucrânia. É a Ucrânia não, né? A Ucrânia não vale a pena. É, não, não ia, mano. Não quer dizer... Caralho, pela Ucrânia, irmão. Mano, é que assim, eu nem conheço os caras, tá ligado? Caralho, mas é gente pra caralho, velho. Ah, mas assim, é porque tá morrendo gente que não devia, tá? Não que soldado tem que morrer, mas tá morrendo gente que não é soldado, né? Aí se for dar o... por uma roda, tipo assim, de no máximo 18 centímetros e não tão grossa... Nossa, mas você também não quer salvar o mundo, você quer muita especificação, tem que salvar. Tem que não ser o... Já é grande, pô. Aí o p... não tem que ser maior do que... Não, porque a gente se fala... Não, claro, aí, tipo assim, arromba... De um jeito que... Tipo assim, o cara vai me... O resto da vida, tá ligado? Não, mas isso aí reconstrói, eu acho. Reconstrói, vou fazer cirurgia pra, tipo... Deve ter órgãos, mano. Deve ter p... um grande que chega nos órgãos, tá ligado? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas tipo assim, eu acho que você... Se tivesse a opção de todo mundo saber ou ninguém saber e só salvar o mundo, você queria que soubesse ou que não soubesse? Se pudesse escolher se soubesse ou não, ah, eu queria que soubesse. É foda. É mal crédito no caralho, né? É mal crédito. Não tem nada de ruim, tá ligado? Tipo, em saberem isso. Não tem, velho. Eu falo a mesma coisa. Aí o outro vai estar respondendo com 500 likes. Irmão, o cara fez isso pra salvar toda uma população vulnerável que estava sofrendo. Mano, eu concordo demais, velho. E foi um astunto na internet. E, mano, tipo assim, a minha live ia dar 200 mil pessoas. Você ia ser o Kaysenat brasileiro, mano. E eu tenho vários gringos assistindo traduzindo. Não, this is the guy who did hate sex for Ukraine. Pena que não tem como fazer, porque eu queria fazer de verdade. Eu faria, mano. Eu não sou muito apegado assim com o meu c... Bia, mano, sendo bem sincero com você, agora que nós já estamos conversando mais... Apegado, assim, tipo assim, eu gosto de estar com bem-estar no c... Tipo assim, eu não queria estar com o meu c... Largado. Não, não largado. Mas eu não vejo problema se alguém um dia acabar chegando ali sem querer, entendeu? Não, ah tá. Você fala o bagulho assim, você não tem aquela barreira de assim, ah, não quero que mexam no meu c... Não, eu quero que mexam. Não, não quero que mexam, né? Mas se você mexer também, o que que tem um problema? Só um corpo humano. Ah tá, então aí que tá o bagulho. Você não quer pedir, mas... É, tipo assim... É porque pedir, você chega assim e fala, ah, vai lá no meu c... Vai ficar ruim, não fica? Não sei, né? Fica sem graça, né? Se alguém tiver um dia lambendo o seu saco, você começa a dar umas espirradas e uma jogada pra cima, assim, pra você deslizar. Começa a empinar, né? É, tipo, ah, vai se fazendo. Nossa, caramba, vai se espreguiçando. Tá bom demais, vai levantando, tá ligado? Da pélvula. Aí qualquer coisa, se a pessoa que tá fazendo isso, se você... Ela tiver a ideia, nossa, vou lamber seu c... Então, né? É, é. Aí você nem... Ah, o que que eu não faço pra você, né? O cara felizão. Geminha não dá isso com foda, tipo assim... Não, geminha não dá. Nem geminha, nem rebolar. Não dá pra rebolar nem geminha. Eu não conseguiria. Aí é foda. Você bolar é foda. Ele fica quietão, né? De paradinho, senhor, estático. Tem que fingir. Apertou o botão, vocês já sabem, né? Troca de date. Será que dessa vez eu, o Peixinho Faro, vou conseguir formar algum casal? Ou vai ser mais uma competição pra ver quem consegue apertar o botão primeiro? Bem-vindo ao... Apertou o botão, troca de date. O seu cupido... Mano, você tem uns cabelos diferentes, assim, que nem o dele, né? Não mais, mano, não mais. Isso aí tá me copiando, né? Claramente. Você teve money? Eu fui o cara que trouxe isso, né? Pra ir pro Brasil. Hoje eu tô sentindo que o tempo tá propício pra isso e eu já quero começar sendo legal. Porque um dos primeiros participantes do primeiro quadro que a gente fez foi eliminado logo de cara. É porque também tem um negócio assim. Por exemplo, a gente pode falar assim, ele é feio, por isso que ele foi eliminado? Ou isso aí é xenofobia? Não, isso aí é claramente, né? Se a pessoa apertou o botão e nem conversou, é porque o cara é feio, pô. Não tem... O cara passou uma aura ruim, passou uma energia ruim. Pode ser, mano. Quem é espírita sente essas coisas, velho. O Aspect tá aqui pra tentar... Tipo ele. Ele foi várias vezes no programa. Que isso, olha esse cara, mano. Que isso, mano. O cara tá completamente, tipo assim, cheirado, mano. Não, mas esse cara aqui é um dos caras que aconteceu nos dois programas que só de entrar as meninas estourou o balão, velho. Não, eu achei tudo. Isso é energia pesada. Não, volta pra você ver ele se mexendo. Isso que é o pior. Mano, ele chegou igual um espírito do umbral, né? Ele chegou... Então eu trouxe ele aqui de volta. O Aspect tá aqui pra tentar... Mano, ele me lembrou aquele vídeo do... De Monster, né? De Eita C***ão. Você já viu aquele lá? Eita C***ão. Que tá o cara aquele regaladão, zolhão, na hora que os caras entram. Pode entrar a primeira participante. Olha ela. Vem. Oxi, ué. Ele tá pensando em outras coisas, mano. A cara dele não tá... Ele nem sabe porque ele tá no programa. Ele tá noiado mesmo. Acho que ele bateu um negócio ruim, viu? Energia. É, pra me salvar isso aqui. É, me salvar. Esse botão vai me salvar. Pode entrar a nossa próxima participante. Agora eu acho que vai, hein? Oi. O que você achou dela, Orochi? Eu acho que vai dar match esse casal aí, viu? Mas achou ela simpática? Ela é bem simpática. Mas eu acho que, assim, ele não é muito menos simpático que ela. É só um estado... Ah, eu achei ele menos simpático. Eu acho ele menos simpático. Se tiver sóbrio. Qual que é o seu nome? O seu aspecto, você? Larissa. Vai bater... Mano, impossível. Deixa eu ver o que ele vai falar. Pra mim não, né? Por enquanto tá tranquilo. É, tranquilo, né? Não vai bater o botão pra... Mas é impossível a pessoa não apertar o botão. Mas a cara que ele faz parece que ele já tá falando um bagulho criminoso já, tá ligado? Não, né? O que você gosta de um cara? Eu gosto de caras engraçados. Olha. Olha aí, Orochi. Você é engraçadinho, né? É comigo mesmo. Eu sou o cara da comédia. Conta uma piada, então, pra ela aí, se ela estivesse aqui vendo. Uma piada pra ela. É. Tem dois pintinhos conversando. Aí eles tão lá. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Aí chega o pato. Quaque, quaque. Aí o pintinho fala. Ih, o cara mudando. Nossa, a internet. Foi um bocado. Fala pra gente, o que que te afasta de uma mulher? Hum, não ter peito grande, né? Nossa. Mas aí... Nossa. O que que você acha sobre homens que só pensam nisso? Mano, às vezes pro cara isso é muito importante, tá ligado? Tipo assim, ele vai ter que ter dois peitão grandes pra ele deitar em cima todo dia pro resto da vida dele e ele já tá pensando em casar com a mina, sei lá, não sei, não consigo. Como é que essa é a prioridade do cara, tá ligado? É, mano, ao invés do sorriso, né, mano? Eu falaria o sorriso, velho. É, o sorriso, um pé sem uma gravada, né? Um pé é bom, um pé é bom, um pé é forte pra caramba. Eu tenho. Pode vender pênis comigo. Tá de blusa, né? É, ó. Nossa, mas quer que vê o peito dela assim? Fiquei conveniente. Meu Deus, mano. É, não mostrou o peito, é botão, irmão. Vambora. Aí foi assim, brincar o negócio. Eu vou ficar pedindo pra mostrar a peito e apertar o botão, eu sou o dono da brincadeira. O botão me dá poder. Estou com o poder de botão no primeiro e já... Viuro que eu vou ficar mais. Você eliminou? Que isso? Pode entrar a nossa próxima participante. Tudo bem? Tudo bem. O que você achou? Simpática também, na sua opinião? Tem gente simpática aí. Qual que é seu nome? Clarice, e o seu? Aspecte. Tudo bem? Tudo bem. 24, você? Eu tenho... Não 24. Não. Não. Ah, mas... Mano, você sabia que existe uma parada que eu aprendi, inclusive, quando você quer viajar sozinho de avião, de ônibus, algum bagulho? Você compra a cadeira 23, porque geralmente os caras não compram a cadeira 24? Não, isso aí é impossível. Eu tô falando, irmão. Vê um dia um voo que você for pegar. Vê se a 24 não vai estar vazia. Os caras não compram, mano. É, mas tem mulher que viaja também de avião, né? Lá é ela, tá louco? Ah, eu gosto de dormir. Eu sou uma pessoa muito cansada, né? Comer, eu gosto de comer. Comer eu gosto. Eu gosto de comer. Gosto? Gosto. Aê, porra. Porra, é isso. Mano, eu acho bom. Tirou ele, ele tem que começar um crime. Tirou ele, mano, no ponto. Quando ele falou, ah, eu gosto de comer tão grande, agora eu gosto de comer, eu gosto de comer. Explica pra gente o que que não te agradou no aspecto. Ah, eu acho que tudo, né? Ele fica encarando, assim, eu fiquei um pouco intimidada. Você ficou com medo dele? Eu fiquei. A cara dele lembra muito Pedrinho Matador, eu não gostei da semelhança, assim. Meu, o cara chega pra assustar, mano. Pode vir o próximo participante, vamos torcer pra não assustar ela. Oi, tudo bem? Prazer, Larissa. Pô, o Pedro é bonitinho, não? Nossa, cara, assim, a vida dele tá fácil, é só ele não falar nenhum absurdo, né? Quantos anos você tem, Larissa? 24, e você? 24, tenho 21, só mais um. Meu Deus. Ele já se mexe, ele já se mexe como o cara que quer transar, mano. Como assim? O cara já tá tipo assim. Ah, para, olha a linguagem corporal do cara, o cara tá se desindo. Mas quando você quer transar, ele fica assim? Você fica sacudinho, dinho? Eu não tenho essa coordenação motora pra conseguir fazer isso, tá ligado? Eu só consigo observar quando alguém faz. Irmão, você vai entender errado uma hora, você vai querer convidar pra comer alguém que não quer te dar, o cara só sentou na cadeira, mano. Não, 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 não. Não, não é possível, peraí. Tem o 21, só. Olha lá, olha lá, quer fuder, quer fuder, fez assim, quer fuder. Claro, claro. Tipo assim, o cara não vai conversar com um amigo dele assim, pô. Isso aí, tem um ponto. O cara tá no modo trans, o cara tá no modo trans. É, você tem um ponto agora, velho. Não realmente não, é. Trabalha com o que? Eu sou influenciadora. Legal. Eu trabalho na empresa do meu pai. Eu acho legal. Se eu namorasse homens, acho que eu quereria um homem assim, que vai me dar conforto, né? Mas eu tô querendo fazer uns conteúdos também, de moda e tal. Mas, mano, eu sinto uma falta de pretensão de vida também, né? É meio triste. O cara, tipo, ele, ah, nem sei, eu tô querendo começar uns negócios, eu trabalho na empresa do meu pai, mas eu tô começando. Normalmente, a pessoa, tipo assim, estatisticamente, eu não sou um cara das estatísticas, né? Estaticamente. Quando o cara é mais playboy, assim, ele tende a ser mais paia. Meio sem noção, meio sem muita conversa boa, né? Pode crer, sabe o que você tá falando? Um papo bom pra posear. Então tem isso, né? Também tem esse negócio do playboy aí. Mas trago uma reflexão pra você. Você já parou pra pensar que hoje em dia você é playboy? Não, sim, isso aí com certeza, mas eu acho que ter crescido normal barra pobre, assim, é dar uma... Normal. Então, eu acho que, tipo assim, cria um caráter você ter crescido mais normal. Mas vai saber, tá ligado? Aí é generalizar também, tem vários playboys da hora aí. Pode crer, pode crer, mas eu concordo, concordo. É, achei ser bonita. É? Ah, sim, eu quero saber. Não, do nada, os peitos dela cresceram, mas deve ter sido o contexto da conversa. É, que ela falou que o conteúdo dela, perguntou qual o conteúdo dela, falou, o meu conteúdo ia ser bonita. Ah, ela é do Job. Não! Ela te atrai uma menina. Do Job. Meu Jesus, irmão. É, lealdade. Nossa, forte. Pra casar, pra namorar. Você não acha bom? Porra, criança falando do Job. Ah, tá. É um nome, tipo assim. Mano, as crianças falando do Job agora, tudo bem também, né? Porra, quando eu era criança eu falava p*** também, né? Mas então, eu acho do Job mais light do que p***, né, mano? Eu queria falar essa p***. É mais light, mas aí os caras deram um nome light pra um bagulho que não é um assunto tão light, assim, tá ligado? Ele virou um bagulho do dia a dia. Cara, e será que meu sobrinho sabe o que é do Job, mano? Ah, deve saber de muita coisa já. Não gosto de ficar com muitas pessoas, pá. Sou mais suave, então... Não dá pra ela, não dá. Tem que ficar com muitos. Tem que ficar com muitas pessoas. Ah, ele quer um bagulho sério, ela não. É isso, então. Gente, ele tá mentindo pra mim. Eu tenho certeza, eu tô sentindo. Ele tá mentindo. Ah, ele tá mentindo. É homem, né? Homem mente muito, né? Ué. Pode vir nosso próximo participante. Então, eu acho que chega um ponto nesse programa aqui, quando a pessoa já não quer mais, ela procura alguma coisa que dá pra se apegar ali. Aí quando... Às vezes é uns bagulho idiota, tipo assim, falando, você mora em casa ou apartamento? Pessoa em casa. Daí ela aperta o botão. Eu tenho o trauma que meu ex morava em casa. Ela começa a puxar uns negócios assim, entendeu? Pode ser que ela ficou sem argumento ali, ela só puxou o botão. Ela já queria apertar desde o começo, mas não queria criar climão, né? É, pode ter sido isso aí. Qual que é o seu nome? Daniel. Clarissa, prazer. Clarissa, prazer. Clarissa, há quantos anos você tem? Brincos do lado, tá parecendo uma tia, mano. Uma tia, tá ligado? Brincos de tia, mano. Você pega assim, ó. Se você derra os olhinhos assim um pouquinho, assim, imagina uma tia, Renan. Aquela tia descolada que tem o cabelo curtinho, né? Pior que lembra mesmo, véi. 21. 21 também. Nossa, todo mundo é novinho. Gosta dos novinhos? Ah, não muito, né? Não, mas gata aí. Homem mais velho, né? Passa mais segurança. Quantos anos você tem mesmo, mano? 24. Ah, 24! 24! 24! É, eu achei que você tinha uns 25, mano. Não, mas tá bom, é verdade boa. É fazer o quê? Culpa de sua mãe, né? Culpa ela depois. Não, que bom que meu pai não tá aqui pra ver isso. Um filho com 24 anos, tá maluco. Tá onde seu pai? Mora onde? Ou no céu ou no inferno, amor. Morreu? Morreu. O que mais te atrai no homem? Ah, não sei. Eu acho que ser alto. Ser alto? Quanto de altura você tem? 1,90. 1,90? Ah, eu acho que não trai... Eu não gosto quando falam isso, sabia? Eu acho que é muito ligar para a aparência dos homens. Mano, assim, eu acho que eu gosto quando a pessoa, ela se importa muito com a altura, mano. Que eu já falei, a opinião dessa pessoa não vale nada. Uma pessoa... Uma pessoa imatura, uma pessoa mal desenvolvida, que é embaixo, com certeza. Já é bom que filtra. Ah, uma pessoa que se importa com isso, é uma pessoa tola. Tolo, maldito. Você tem quanto de altura mesmo, mano? 1,70, mano. 1,71. Não, todo mundo que fala que tem 1,70 tem tipo 1,67, tá ligado? Aí fala que tem 1,70. Eu tô 1,71. 1,71. Eu vou começar a falar 1,71 agora, porque, mano, porque senão eu falo 1,70 e as pessoas acham que eu tô arredondando pra cima. É, o que eu faço, mano. Pô, mas você queria ter, tipo assim, papo de 1,90? Não, não, calma. Porra, 1,90 é foda, Beckman. É, 1,90 eu acho que é o limite, assim. Tipo assim, mais que isso, eu acho que vai ficar grande demais. Já começa a atrapalhar muito a vida. Não, deve ser muito da hora. Meu vento acho que já atrapalha, mano. Mano, eu peguei uma viagem de avião pra Europa, que eu viajei pela primeira vez, assim, pra gringa e longe, e eu fiquei, tipo, 12 horas no voo. Eu tava encaixado certinho no meu banco e o gringo do meu lado, ele tava tendo que dormir com as pernas pra fora do... É, isso é merda. Pra viajar é foda, velho. Mano, e 12 horas, tá ligado? O cara desse jeito. Tipo assim, com as pernas cruzadas, assim, vai acordar cheio de dor no joelho, todo fodido. Como é que tem que ser pra você? Que que o homem tem que... Vixe, velho. Cara, que é isso? Tipo assim, parece um filho falando com a mãe, tá ligado? Nem dá mais, mano. Não tem como. O moleque tá todo, tipo assim, desajeitado, falando igual um adolescente, a mulher tá lá, paradinha. Ela neutra aí, ele todo desengonçado, velho. Tipo assim, todo rei. Parece o pateta, o filho do pateta se apresentando. Você tem que ser engraçado. Fala pra gente, quantas vezes você já namorou? Uma. Uma vez só? A mina vem com legenda também. Como assim com legenda? Pô, os peitão aberto. Que isso, porra? Não, não é questão de ser tarado, já vou me explicar, mano. Não é questão de ser tarado, ah, eu quero peito, peito na minha cara, peito na minha boca, eu não quero isso. Só um funcionário do mercado hoje, tava com o saco, marcando na calça, pá, caralho. Difícil não ver. Assim, calça jeans lá em cima, dá pra ver a bola dividida. Fiquei, mano, como é que eu não vou olhar pra isso? Tá ligado? Eu tenho que confirmar, mano. Eu tenho que, tipo assim, cravar na minha memória, porque o bagulho tá ali. É, são coisas assim, a mesma coisa de você olhar pra um pescoço. A pessoa tem um pescoço ali grande, marcou o pescoço, né? Marcou a caceta, marcou os peitos, né? São partes humanas, são partes humanas. São partes do culto humano. É da Aquariana, né, mano? Você traiu? Nossa, velho. Não posso falar de nós cães. Mano, esse é o moleque mais... Esse moleque é o meu Deus do céu, mano. Porra, meu Deus do céu, mano. Que desgraçado, maldito. Mano, agora eu entendo quando, tipo assim... Não, não dá pra aguentar, não, mano. Não, não. Aperca esse botão, dá um tiro. Mano, mas agora eu entendo quando, tipo assim, você troca ideia com uma menina, uma amiga sua, você fala assim, mano, o cara não sabe trocar ideia. E aí você vê uns caras assim, você fala, realmente, o cara não sabe trocar ideia. Ele não sabe conversar com mulher, mano. Ele trava, tipo, a mente dele explode. Ele não consegue. Tá olhando pra trás, tá olhando pra trás pra falar com o amigo dele. Tá aquariano, né, mano? Não tem jeito. Eu vou falar aqui que eu já traí. Não tem como falar aqui na frente das câmeras, é isso. Puxa. Não, mas tira ele, tira ele. Puxa no bar, puxa no bar. Essa ali é a nossa parte. Nossa, que rapidez nessa. Ela tava suave demais também, ela tava muito na dela. Falta um pouco de... Ela dá muito pra frentex. Meteu uma doidona aí, né, que fala uns bagulho pra frente, né? É, bota maluca, uma biruta aí. Pode entrar a nossa próxima participante. Oi, tudo bem? Ó, essa daí é doida, essa daí é doida. Não, eu digo assim, porque, tipo, assim, ela tem cara que destrói vida, mano, essa daqui. Mano, essa daqui, quando você termina, fi, ela já faz thread. Ela já erra pra frente, fi. Ela tá com vários cristal na casa dela, pedrinha roxa, verde, tal. Um boneco voodoo seu no meio, um incenso queimando do nada. É, o bagulho é louco, ela é pra frente. Oi, tudo bem? E o Una, e você? Serial. Prazer, Daniel. Prazer. E o que fazemos? O nome da mina? Eu tenho 26, e você? Pela idade, eu acho. Pela idade, ele viu ela e falou... Credo, mina feia, Zé. Você que é novo demais, não deveria nem estar aqui. Olha, eu falei que ela lacra, eu falei. Não, você viu que ela foi rejeitada, ela falou... Eu que já ia te rejeitar antes. Ela é famosa assim, você vai amar? Você vai amar, mas na hora que terminar, você vai sentir a dor também. Pode vir a próxima participante? Poxa. Ah, tá certo. Porra. Ela já deve ter visto. Ah. Porra, mas isso é ruim, tá ligado? Aí que é foda, isso que eu não entendo no pensamento do ser humano. Ele deve ouvir isso a vida inteira, e a mina dispensar ele por isso, ele deve ter ficado muito puto, mano. Deve odiar o Linguinho. Eu odeio Ratatouille, velho, eu odeio. Pode vir o nosso próximo participante. Mas será que é ele conversando com as outras mina? Pode ter ouvido, é porque ele já brocha só de você sentir a vibe dele, né? Tipo, ele tem uma vibe... Ah, mano, tipo, esse emprego, eu saci... Mano, paulista é foda, não dá. É foda, pior que é ruim mesmo, velho. Eu sou daqui, eu concordo com você, mano, não tem problema nenhum. Juliê, e o seu? Lucas. Você trabalha com... Pô, mas o Lucas, ele apitou pra mim, apitou pra você? Tipo assim, é o Gaydar? É, o Gaydar apitou pra mim, não apitou pra você, não? Eu acho que ele ou é hétero, ou ele é, tipo assim, flex. Ah, ele pode ser, né? Dos dois lados, né? Vambora. Ah, mas o cara, ele gosta da... É dentro. Eu trabalho com a internet e sou estudante de moda. Ah, então você não é CLT. Não. Nossa, ele olhou com nojo. Mas como assim? Tá comemorando que ela não é CLT? Acho que ele falou, não é pobrinha, não é pobrinha. Eu acho, né? E se eu fosse, qual seria o grande problema? Olha. Aí, ó. Que isso? Ele não quer briga, não quer briga, não quer arrumar problema pra cabeça. Não, eu achei que ele não deixou uma mulher empoderada falar. Ele fez main explain ali, velho. Fez main button, né? Main head button. Interrompeu ela com o botão. Você apertou? Você eliminou ela, mas ela não é CLT. Mas ela não é só CLT. Mas eu não tava te julgando, você tá entendendo tudo errado aí. E se eu fosse? E se eu fosse? Nossa. Que isso, velho. Ih, enquanto isso, falecido foi, eu nem percebi ali, galera. Se esse vídeo, em alguns momentos, tiver um sumiço do nosso amigo Pedro Oroxim, é porque a internet dele lá em Maringá, é a rede do jacaré que ele tá usando, não tá funcionando direito. Então, às vezes vai sumir, tá bom? Pode vir a próxima participante. Qual seu nome? Lucas. Lucas. É trauma. Ah, tem trauma com o Lucas. É isso. É calmo. É calmo. Tá pra entender. Pode vir o próximo participante, e agora eu tô sentindo que vai dar bom, hein? Ou às vezes, Lucas é o nome do pai dela, mano. Pode ser, Lucas, né? E na hora H, tipo, ah, Lucas, não fica legal. Não, não, nada a ver. Não fica nada a ver. Qual que é seu nome? Mavi. Muito bonito. Obrigada. Guilherme, tá? Quantos anos você tem? 18. 18? Nossa, não parece. Parece... Tem quantos anos. Eu achei que ele ia falar, parece que tem menos? O que ele ia falar ali hoje? Pô, tem que ser mais, né? Porque se ele falar menos, a gente já apertou no botão, né? Ele parece menor também, pô. Ah, mas tipo assim, se ele tem, sei lá, 20, 26. Ele, nossa, menos, eu achei que ele tinha 15, ele falando pra ela. Eu acho que ele tem 18 também. Eu não sou. Não, mas... Não. Dela, parece que tem 33, tá ligado? Tá acabado, paizão, ela já fala pra ele. Apertou? Por quê? Ruim de papo. Não, que nem falou. Nem deu tempo. Nem deu tempo de conversar. Ué, deixou um focozão. Mano, ele nem conseguiu falar, mano. É, pois é, jogou pela capa, mas tudo bem. Tá bom. Essa capa tava zoada mesmo. Chegou lançando os Trap Music. Você quer ser minha bi? Quer ser minha bi lá na minha bloc? Prazer. Prazer. Como é o seu nome? Mavix. Damn! Ah, velho, pelo amor de Deus. Primeiro que nem tem o que falar damn nisso aí, é só o nome. Meu Deus, velho, que vergonha, mano. Será que esse cara fala assim naturalmente, mano? Imagina você chegar numa festa, a menina falando, Opa, o ar-condicionado aqui tá bom pra você? Ele, damn. Nossa, mano, eu vou pra ser minha bi. Ah, não é possível. Não! Então você me falou. É personagem. É personagem. É personagem. É personagem. Com certeza, com certeza. É personagem. Não é possível. Fala do plug agora. O swag do mano. Olha o Rolly. Ele tá fazendo uma ironia muito intensa, assim, tipo, ironia 3, e aí ele, ele tá tentando pegar ela nessa, ela vai entender a ironia 3 dele. E eu acho que vai cair no bait, viu? Ele falou do swag do Rolly, ela tá falando muito, ele tá falando muita palavra atrás da outra, não é possível que esse cara é assim. Ah, sua roupa. Ixi. Seu conjunto. Seu chave. Seu marca chave. Sabe aqui, ó, o Rolly tá marcando a hora, sabe de quê? Vou apertar o botão. É, tá bom também, já fez a graça, já fez a graça. É, tá, pode crer. Pode vir então o nosso próximo participa... Ih, voltou? Voltou, aspecto, gente. Nossa, aperta, aperta rápido. Antes que ele tire o revólver da cintura. Ficou com a sua mãe em cativeiro lá, com as suas duas irmãzinhas. Agora eu tô sentindo aqui. E aí? Vem. Deu uma relaxada. Deram um pivot-trio pra ele. Os caras falaram, ô, Jão, você tá roubando muita brisa do vídeo, véi. Olha aí, você tá estralado, né? Aí deram umas batinhas de pivot-trio. Agora ele tá lá. Ai, caralho. É ruim de papo, né? É ruim de papo, né? Edito. É o Edito. Realmente ele não conseguiu trocar o papo. Como que vai ser bom, né? Que isso? Cara, não, não. Volta, volta pra você ver isso, mano. Volta. Eu não perguntei. Ele dá o rá, rá, rá e depois faz a cara séria. Igual o Kanye West, tá ligado? Deixa eu ver. Realmente ele não conseguiu trocar... Nossa, véi. Ô, o maníaco do parque, véi. Mano, se isso não é um personagem, esse cara é suspeito. Você ajuda. Você ajuda a médica. Não é uma pessoa de ajuda. Fala um pouquinho mais sobre você, Aspect. Você procura o quê numa mulher? Eu procuro... Peixinho, eu busco uma mulher que tenha boa personalidade. Uma pessoa boa, de bom coração, que seja fiel aos seus princípios. Tá bom, vamos chamar a próxima participante. Pode vir a próxima participante, então. Tudo bom? Boa noite. Bom dia. E aí? É nóis. Ela tem uma parada que é muito valorizada, que é a menina do nariz grande. Isso aí é um bagulho fortíssimo. É, tá... Foi bufado nesse patch? Tá muito em alta isso aí, porque, tipo assim, a hype das modelos são narigudas. E, tipo assim, tá muito em alta. Então ela tem uma... Ela já tem uma especialidade. Ó, a gente mesmo, ele corta o narizão. Sabrina, é o seu? O meu Aspect. É, cinco anos anos. Dezoito, e você? Dezoito, nova. Eu tenho... Agora eu tenho vinte e seis. Vinte e seis anos, Aspect. É, vinte e seis anos. Muito velho. Muito velho. Damn! Pode vir o próximo participante? Como é seu nome? Sabrina, é seu. Marcelo. No que você trabalha, Sabrina? No momento, nada. Eu sou desempregada, velho. É isso, surgiu um praia, você é OnlyFans na tela ali. Será que ela tem mesmo? Ou se o cara colocou pra... Mano, mas daí se ela não tiver, é meio esculacho, não é? É, não. Aí, o que eu tô te falando? Esse pergunte do job tá... Tá atacando o foda-se. Ah, foda-se. Do job, do job, do job. Agora é normal falar que as pessoas são do job. Mas eu acho que OnlyFans não é do... É a mesma coisa? Você é ou não? Do job, tipo assim, foto pelada já é do job. É? É. Isso aí já é considerado do job. Não sabia, mano. Tipo, você faz conteúdo, tá ligado? Precisa ser do job, você não precisa só ser prostituta, tá ligado? Caralho, do job, que da hora, velho. Gosta, você gosta? Gossip Girl. Oxi, porque odeia Gossip Girl, ele é hater. É, hater. O cara odeia Gossip Girl. Você não gosta de Gossip Girl? Não, nem... Nunca ouvi falar dessa série. Ele apertou o botão por isso. Foi série flopada, amor. Agora se ela falasse uma série de zumbi... Pô, louco, mas você podia ter trocado mais ideia, vai que isso, entendeu? O que é isso? Pode entrar a nossa próxima participante. É, não gostou dela. Tudo você? Tudo bem. Estilosa, cabelo marcante. Você acha que ele gostou? Eu acho que ele gostou. E eu acho que só é perigosa porque ela é ruivinha. Ruivinha é perigosa, a ruivinha. O que é a sua Ana? Luana, e o seu? Oi, Marcelo. Prazer. Quanto ano você tem? 23, e você? 25. E a música que você gosta? Funk e trap. Funk e trap? É, legal. Depois você acessa as minhas músicas, ela só só em MC. Ó! Ixi, Maria. Ela não gosta de MC. Ela gosta de funk, mas não gosta de MC. Ela só em instrumental. Olha a batida do tamborzão. Ela bota batida da música sem MC. Não escuta ninguém cantando. Agora eu tô sentindo que vai. Tudo bem? Tudo bom? Já quero começar fazendo uma pergunta, hein? Relacionamento aberto, o que você acha sobre? O que é certo? Isso aí é polêmico, né? Não dá. Mano, o que você acha de relacionamento aberto, velho? Mano, é... Só segura que você expressou a minha microexpressão facial quando eu falei isso. Só segura que eu não sei se você quer falar alguma coisa com essa microexpressão, mas enfim. Não, mas como assim? Você acha que eu vou falar uma coisa muito paia? Não, é que eu achei que você pode falar que você gosta, mas como você pode falar que não gosta também, entendeu? Não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que, mano, eu acho que toma hate demais, necessário, porque essas pessoas não estão fazendo mal pra ninguém. Mas eu também não acho que eu conseguiria tancar esse estilo de vida. Você não faria um relacionamento ser aberto, então? Não. Eu não queria desrespeitar quem tá num relacionamento aberto, mas é a mesma coisa... Não, mas tem que desrespeitar mesmo, dependendo. É a mesma coisa que você tá ficando com alguém, né? Mas aí tem aqueles bagulhos, tem gente que é casada há um bilhão de anos e tá o relacionamento é aberto e tal, né? Mano, eu acho que tem uma pessoa que eu conheço que é casada há muito tempo e eu acho que é aberto, mano. E que você deve conhecer, mas ninguém fala sobre isso, entendeu? Eu vou te mandar um WhatsApp depois, se você concorda ou não, depois. Mano, eu vou falar aqui mesmo, pô. Neon e Nilce. Tô brincando, tô zoando. Eu vou falar, eu não conheço eles, não sou amigo deles, nunca nem troquei ideia. Eu acho que é aberto. Não é nem fudendo, não é nem fudendo. Você acha que eles são nerdinhos? Você acha que eles são, tipo, de boinha? Não, não é nerdinho. Pô, o Leone mete vermelho. Ah, coisa de nerd, ri ri. Eu acho que, mano, o Leão vai pra casa de swing, o Leão bota a roupa de couro, dá escotada. Será, velho? Mas eu acho que na hora H, ele é Nilce, ele representa. O molecão é brincalhão, tá ligado? Só que eu acho que, tipo, assim... Representa, eu acho que ele geme até grosso. Eu acho que ele valeu se chupar o... Não presta. Não dá. Perfeito. Não sei. É meio confuso, assim, pra mim, eu acho. É polêmico, velho. É um bagulho muito polêmico, é um bagulho muito polêmico, não dá. Dispensou o Harry Potter. Achei ele confuso, o que aconteceu? Ah, não sei, acho que o óculos... O óculos, você não gosta de gente que usa óculos. Não, meu Deus. Pior que é, pior que é bem válido, assim, porque o óculos do cara era cabuloso, assim, o bagulho dava um... É do Harry Potter, né, mano, o óculos grandão. Pode entrar o nosso próximo participante, eu tô vendo que ele tá de Juliette, olha, é o destino. Ah, é o destino. Nossa. Eita. Ela não deu voz pro artista, pai. É verdade. Caralho, é verdade, velho. Lembra do MC que ela tirou? Porque ela falou que só gostava da batida. Esse cara é irmão, hein. Tô bravo, né? Pode entrar a nossa próxima participante. Tudo bem? Tá sol aqui, né? Que é isso, cara. Os olhos dele são bonitos, hein, mano? Ele é safado, ele é safado. Você acha que ele é safado? Já mastigou o base. Oxi. Caralho. Filha da... É, não bateu a vibe, não bateu a vibe. Parceria, né? Mano, muito forte o mercado de influencer, né? É, assim, é muito ambíguo esse bagulho de influencer, né? O que é influencer, tá ligado? O que faz de verdade, tá ligado? Mas isso aí não vai dar um gargalo, não? Porque nós não tem mais engenheiro, nós não tem mais professor. Vai todo mundo ser influencer? Eu acho que as pessoas mais velhas, assim, vão morrer naturalmente, né? De velhice e vai sobrar a sua influência. Ninguém vai saber fazer nada. Pois é, não sei. Eu tenho um vídeo. Aí, onde você levaria ela pra um primeiro encontro? A vida. Mano, eu sou um moleque muito simples. Então eu acho que levaria ela em um parque. Bem vibes. Pô, legal. Eu levaria ela em um parque. Ia fazer o que no parque? Ah, e tem que seguir pros próximos capítulos. Não, não, para. Eu tinha achado ele legal, velho. Eu tinha achado ele da hora, mano. Ele falou, não, o parque é bem vibes. Eu gosto de parque, parque é da hora, mano. Acho que você tinha gostado do cara. Aí o cara falou, é a off-sex, né? Mano, se ele metesse ali, levaria um vinhozinho, um piquenique, a gente ia trocar uma ideia olhando os patinhos no Ibirapuera. Pô, forte. É, pô, qualquer coisa, qualquer coisa. Pode entrar o nosso próximo participante. Agora vai. Tudo bem? Ó, galã. E aí, qual que é o seu nome? Bianca, o seu? Matheus. Mano, ele me lembra o Jack Black, conhece? Sim, mano, mas eu tenho a impressão de que eu já li esse cara, Então, o Jack Black, pô. Mas eu já vi ele mesmo, assim. Mas eu acho que falando inglês, bota fé. É, o Jack Black mais novo, pô. Se eu perguntar, você praticou algum esporte? Só treino mesmo. Legal, já era uma coisa. Só o dia perfeito, assim, se pudesse falar alguma coisa. Não entendi. Ele menosprezou, né? Como se ele fizesse muitos esportes. Não tô falando que ele não faz. Não, ele não é o atleta, pô. Não, não sabemos. Não sei, mano. Só se ele for de powerlifting ou arremesso de chumbo. Quer dizer, não é arremesso de chumbo, né? Arremesso de peso, sei lá. Um pouquinho assim. Será que caiu minha internet de novo? Lá, é... Manhã, tarde e noite. Tipo, um sábado, no final de semana, assim. Mas tem que ser final de semana? Fazer que eu goste. Isso. Tipo, da hora de acordar até a hora de dormir. Ah, eu iria pra academia cedo. Depois, sei lá. Ia sair com as minhas amigas pra algum lugar. E o seu? Ah, eu acordaria, tipo... Praticaria algum esporte. Eu gosto muito de praticar esporte. Mano, ele podia falar o esporte, que eu tô curioso, velho. Que ele fala... Mano, ele tá bem com o papo dos esportes, tá ligado? É, eu tô curioso pra saber qual que ele pratica, velho. Lá, uma altinha com os amigos na praia. Ah, futebol na praia, areia. Você manja na altinha? Joga bem? Claro. Imagina que você tá no parque. Vai demonstrar, tirou a bola do cara. Mano, esse moleque deve ser muito bom. Esse cara deve ser muito bom na altinha, porque assim... Pra ter preparado isso, ele deve ser muito bom. Ó. Ah, não é possível, mano. O cara jogou... Meu Deus. Não, às vezes ele é pra primeira. Calma, calma. É um cara que sabe o que não é a... Ó. Ó. Aí, pô. Porra, isso aí eu faço. Não é. Pode vir o nosso próximo participante. Assim. Posso te perguntar uma coisa sincera? Ó os caras, só tem personagem. Mano, parece que a praça é nossa, né? O elenco. E viram os caras... Nem falar com o Carlos Alberto. A menina se sei de Carlos Alberto, o cara na frente. Assim, olhando pra você, assim, suas... Suas vestes. Isso aí é o papo do fotógrafo que chama o pai pra casa fazer fotos. Esse cara aí. Eu acho que é esse personagem aí, velho. Mas assim, você... Como é que eu falo assim? Isso aí não é realidade. Isso aí não tem como. Olha o cara com mais... Esse cara é meme. É tipo... Se a gente acreditar que isso aí é real, a gente também tá dando muita chance. Mano, veio só personagem, mano. O que aconteceu, velho? Do diabos? Não. Que isso? Nossa, graças a Deus. Não, aperta mesmo. Eu acho que agora vai. Ó. Oi, tudo bem? Ó, ele se... Oi. Tudo bem, cara? Bem também. O que você chama? Bianchi, você? Pedro. O que você faz da vida? Sou impluente de você. Oi. Eu entendo ele. É, eu também. Mas assim, a não ser que ele trampe de verdade. Se fosse nós lá e nós falasse o que nós faz, eu entenderia a menina apertar o botão. Sim, sim. Mas assim, só se ela tiver um trampo de verdade também, né? Que contribui pra sociedade de verdade. Limpa os trilhos do metrô, conserta postes de luz na rua. Entra em caverna pra pegar minérios. O que você tem, André? Doença. O cara falou com o mal desprezo. Você faz o quê? Não sei. Ué. O quê? Ah, dá licença. Tráfico? O que ele falou? Eu escutei, grava o vídeo. Ah, ele foi piadinha. Ele quis falar que... Ai, profissão. Ai, 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 ai. Também não sei qual foi a intenção dele. É difícil entender a cabeça desse cara. Ih, tá só vindo. E ela é loira também, não gosta de loira. Toma, vingança. Vai. Pô, cara, você provou de loiras. Já viu? Tudo bem? Você tem uma carinha... Gosta de loiras? Já fala pra gente. Isso, eu adoro loira. Adoro também é foda. Adoro é muito tesão, né? É muito. Fala, eu curto. Ah, fala assim, pô, pra mim é tudo igual, né, mano? Não, tudo igual não. O que você faz da vida? Eu sou empresário. Ó, legal, um cara empresário é outra profissão. Então, amigo, muito... O que é empresário e do quê? Ela pode perguntar também isso aí, seria interessante. Qual ramo? Pode ser dono da boca de mim. A área de construção civil. Olha a construção civil, mano. Caralho, esse cara trabalha. Esse cara é o primeiro trabalhador que apareceu no vídeo até agora, viu? Esse moleque sobe prédio, faz planta, faz tudo. A área civil é isso, né? Se não fosse ele, ele tava morando na rua. O que você gosta de fazer do seu tempo livre? Ah, eu gosto de jogar videogame, jogar bola. Não pode. Jogou videogame pra ela não dá. E ele voltou. Voltou, agora vai, hein? Vem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Qual que é seu nome? É, Santana. Você mora onde? No Nordeste. Pô, cara. Ele mudou, mano. Eu acho que ele se... Mano, ele se transformou em um segundo. Ele incluiu pra Nordeste. O cara tá falando inglês até agora, tá ligado? Mano, mas tipo assim, o que eu achei estranho é que ele mudou a afeição. Parecia aquela mina do Fantástico, você já viu? É. Que ela tem 15 personalidades, mano. É, fragmentado, né? Legal. É de infância, lá no Recife. Legal, muito bom. O cara conseguiu se fazer isso. Ele mudou, velho. Mas tá mentindo. Pra mim, é fingindo que é nordestino. É assim, foda-se. Ele é nordestino mesmo, tá falando que ele é nordestino. Então, antes, ele tava no personagem de Paulista, pô. É isso que ele tá fazendo, mano. Você mudou já a personalidade. O que aconteceu? Não. Mudou. Não entendi. Mudou sim. Você tava trapper, mentiroso. Ah, não é. Eu sou uma galega bonita. É. Meu pai deve estar orgulhoso em casa, velho. O pior, sabe o que é o pior? O pior é que eu acho ele muito bonito, mano. Mano, ele é um cara bonito. Ele é um cara feio, não. Ou vai dar muito bom, ou vai dar ruim. Talvez. Vai, eu me ensinou desde cedo isso. Ah. Ah, dividir chiclete? Não é possível. Essa mulher está louca. Ela perdeu, pô. Esse cara é incrível. Eu gostei muito dele agora, mano. Será que eu sou? Será que... Mano, que loucura é isso, velho. Mano, eu acho que você é... Não sei se você curta um nordestino, assim. Você curta um sotaquezinho nordestino, um bagulho de chocolate. Mano, eu gosto de sotaques. Já escutou Luiz Lins? Já. A maioria dos sotaques são da hora, mano. Só o Paulista que é uma velha. É isso, mano. Próximo participante. Prazer, qual que é o seu nome? Eu sabia, e você? Daniel. São quantos anos, Bia? Eu tenho 21, e você? Eu tenho 22. Olha, ele é simpático também. Simpático, você quer dizer bonito ou simpático? O que eu quero dizer é que isso daí vai ficar um problema, porque eu falo que as mulheres são simpáticas. Aí vai falar que eu estou falando que elas são bonitas. Homens, quando eu falo simpático, são bonitos. Mulheres, quando eu falo simpático, é sobre o carisma. E o que você gosta de uma mulher? Cheio, né? Não, legal. Se você gosta de tudo, já é um começo. Você gosta de sair pra balada? Pô, eu gosto. Gosto de sair, gosto de beber com os moleques. Eu gosto mais pra resenhar. Legal. Com os moleques? É muito infantil, não é? Não, não sei. Não, deve ser, mas é uma resenha com os moleques. Eu não colocaria com essas palavras, mas é uma coisa... Não, sim, é da hora o rolê que ele citou, mas eu não falaria dessa forma, tá ligado? Gosto de... E com os amigos. E você, você gosta? Gosto. Eu vivo disso, né? Eu sou cantora, então, trabalho falando isso. Nossa, canta pra nós, então. Pode me procurar. Ah, isso aqui é outra mina do outro programa. Achei que era por um segundo. Uau! É, não me prepara, ela é de verdade, cantando? Amassou. Top 1 de 2, por exemplo. O que você mais vai? O que eu mais gosto é o meu que vai atacar. Vixe, não é a vibe dele. Ela vai no Village do Atacar, é bagulho de sertanejo, eu acho. Eu acho que ele é um bagulho mais... Vou usar umas roupas mais coladas e tal. É, mas uma pá, sainha, jaquetinha... Ele eu acho que é mais do rap, né? Parece ali ser, né? E eu mostrei o outro. Puta, mano, desculpa. Ih, apertou? Eu só fui um pouco, os caras. Você emocionou, hein? Não, sabe? Foda. Chateado. Você emocionou. Pode vir a próxima participante? Tudo bom? Tudo bem? Mano, ela aparece, sabe quem? A Menina Veneno. Qual é essa Menina Veneno? Tem lá um pouquinho da vibe. Menina Veneno, Vandinha. É, mas acho que é a Franja, velho. Que a Menina Veneno tem Franja agora. Qual que é o seu nome? Você sabe o meu nome, que você já me seguiu no Instagram. Eita, porra! Me deu um follow, porque eu namorava na época. Meu Deus, eu reconheci. Ela é ex de um colega meu. Caralho, o mundo tá muito conectado, mano. Caralho, é que eu percebi, mano. Você seguiu ela? Já me seguiu, me deu um follow. Porque eu namorava na época. E o destino ninho de novo, né? Agora, né? Mas assim, o cara respeitou, né? Seguiu, viu que namorava e deu um follow. Isso é um bom sinal, então ela devia falar. Pô, que legal, né? Você não é talarico, que da hora. Pô, da hora. Daniel, safado. Você é safado. É que eu não tinha franja. Agora eu reconheci. Ela fez assim, ó. Abre o terceiro oito. Agora eu tenho ideia, me deu franja. Juli. Eu vou tipo... Mas que bom, então você já teve aquele... Já mostrou que tem interesse. Ô, Daniel, fala pra gente, você... Alguém fala que você conhece ela, você não lembra da pessoa, tá ligado? Nossa, mano, isso acontece muito em evento, velho. Tipo assim, já aconteceu com você? Tipo, a pessoa, pô, você lembra que eu tirei uma foto com você? Você fez uma BGS, não sei o quê? Aí você fala, putz, mano. Como que eu vou falar não aqui pra essa criança? Mas se o cara fala uma vibe que ele passou, igual hoje eu vi um cara. Eu só lembro das coisas que aconteceram hoje, mano. Semana passada eu já esqueci. Já foi pro caralho. Já foi. Mas, por exemplo, eu tava indo ali, aí o moleque falou assim, ah, mano, oratinho, pá. Mas tirou foto dois anos atrás. Aí ele ficou, você lembra de mim? E eu fiquei, putz, mano. Pior que não é ele. Ô, carequinha da academia. Aí eu lembrei, mano. Ele contou um babu. Lembrei, mano. Porque eu olhei pra cara dele, eu imaginei ele carequinho assim, tipo, lisinho. Aí ele é um pouquinho menor, porque ele tá maiorzão agora, mais marombo, tá ligado? Eu, ah, agora que ele deu, tipo assim, porque as pessoas mudam também. Fica perguntando se ele só muda pra caralho, mano. Mano, eu minto quando é assim, que nem você. Tipo assim, a pessoa fala, pô, você lembra de mim da BGS do ano passado? Eu falo, putz, minha memória dela fala, eu que te dei não sei o que lá do que presente do ursinho. Deu, porra, é lógico. Mas eu não lembro, mano. Eu preciso ser sincero, mano. Preciso ser sincero com tudo, porque a minha memória é tão ruim, mano, que eu não quero ser cego na mentira. Eu me considero bem ciumento. Mas, tipo assim, nada tão tóxico, né? Aquele tóxico... Já rodou, irmão, rodou. No passado, você não quis eu namorar, não vai querer eu solteiro agora, não, né? É tipo isso aí, né? É mesmo, mano. Que caralho, é verdade. Não tem lógica, é. Não quis. Eu gosto de só. Mas aí era isso, aí era imprevisível, não tem como. Só me envolvo com tóxico. Você sim. Você sim, maluco, cara de novo. Tem que botar o aspecto, então, mano. É, aí sim, ela ia ver o tóxico. É isso que eu gosto. Não pode chegar perto de escola. Puxa, eu não sou tóxico, né? Bateu já? É, eu não sou tóxico. É porque ele é bonzinho, do bem. Ah, ele não é tóxico. Pode vir a próxima participante? Tudo bem, prazer. Qual que é o seu nome? Prazer, meu nome é Bia, seu. Bia? Bia? Meu nome é Bia. Quantos anos você tem? Poxa, mas essa daí tinha saído com outro cara no último episódio? Ela tinha encontrado o amor dela? Ah, durou pouco, né? Amores líquidos, né? Eu tenho 22, você? 22? Bia, você faz faculdade? Não. Eu fazia medicina veterinária, mas eu tranquei. Porra, por que parou, velho? Mal da hora. Veterinária, velho. Você é um guto? Não. Entendi. Você trabalha com o quê? Eu sou influenciadora. Qual que é o seu tipo de conteúdo? Eu faço lifestyle, skincare. Tô querendo começar a fazer um conteúdo de moda. Você gosta de moda? Gosto. Também tô querendo começar aí um conteúdo de moda também. Legal. Interessante. E fala aí, o que você procura num homem? Ah, procura um cara companheiro, um cara que curta downscolers, assim. Ela não falou nada de dinheiro e caiu a edição do dinheiro. O editor tá revoltado com a mulher, mano. Caralho, eu percebi, mas é verdade, né? O editor tá revoltado. Ele coloca OnlyFans, às vezes, do nada. Ele é bem aleatório, né? Tá tipo assim, ah, é? Você é dinheiro, você quer, né? Você é puta, é um tanto jovem. O que editou o vídeo foi o aspecto, tá ligado? Ele atrai da câmera moiada. Eu gosto de trabalho com o quê agora? É, eu tô trabalhando na empresa do meu pai. Só por enquanto é isso. Mas você faz o quê na empresa do seu pai? Eu fico no financeiro, que eu faço faculdade de gestão financeira. Ah, legal. Pô, ele podia ter falado isso antes. Muito da hora. Ele ter falado que, pô, ele trabalha com o financeiro de uma empresa. Ele faz faculdade... É, tipo assim, parece que ele só é filho do dono, né? É, sacou? É isso que eu tô falando. Mas, tipo assim, é que eu acho que falar trabalho na empresa do meu pai, eu acho que fica muito burguesinho. E pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Fica um negócio meio... É bem mais fácil, né, a sua situação, né? Tipo assim, é bem mais difícil você ser mandado embora e tal, né? Você é filho do dono. Não mete aqui, hein? Eu acho que tá dando match. Não queria falar nada, não. Tô gostando. Qual o seu tipo de rolê aqui em São Paulo? Meu tipo de rolê? Eu dou muito rolê pra karaokê. Eu gosto também de sair pra comer. Legal. Eu gosto muito de sair pra comer. Pra ir em restaurante e barzinho também. Porra, meus rolê favoritos. Comer e... Karaokê é legal, mas karaokê, quando meus amigos chamam, eu vou pra comer, que tem um cardápio lá que eu fico pedindo coisa. Você já foi? Ah, você vai nesse karaokê que tem um cardápio, uma salinha assim? Aham, que os botão tá tudo em coreano, né? Ah, assim, eu fui nesse mesmo lugar, mano. Porra, 40 reais um miojo, vai tomar no cu, porra. Mas eu acho que eu curto mais... É que eu não sei, karaokê pra mim é um bagulho meio polêmico pra minha cabeça. Quando as pessoas chamam, às vezes eu fico assim, putz, mano, karaokê é foda, hein? Mas aí eu chego lá e dou a vida. É, que fica da hora. Quando você chega fica divertido, mano. Eu acho que é legal quando tem uns estranhos junto, mano. Tipo assim, quando é só os amigos, eu acho que falta aquele constrangimento, tá ligado? Eu saquei, tá ligado? Você levaria ela pra conhecer melhor São Paulo? Pô, você gosta de pagode? Não gosto? Pô, tinha um rolezinho. Ah, mas não. Tem um rolezinho de domingo de pagode que é bom, hein, picho? Bom, acho que temos um sim aqui. Acho que formou um casal. Vocês podem se conhecer melhor ainda lá fora? Não sei. É com ela? Pra mim, sim. Temos o casal? Na falta de opção. Porra, mano. Ela é gente boa essa menina. Ela dá oportunidade, velho. No outro programa também ela deu oportunidade pro outro moleque, velho. Ela é da hora, velho. Eu acho que ela gostou do cara. Não é questão de dar oportunidade, né? Ah, eu acho que não é oportunidade? Acho que é escroto falar isso. Acho que é, né? Não, não é que é escroto. Tipo assim, é porque eu acho que ela gostou mesmo, assim. O cara conquistou ela ali nas palavras, nas trocas de ideia. Ela tá no chat. Ô, Bia, e aí? Teve, teve... Exato, cara. Rolou algum bagulho, ô, Bia? Eu perguntei pra ela. Deu certo aí o rola e rola? Ela falou mais ou menos. Ele nem me chamou pra ser. Olha que escroto, mano. Só veio arrumar o cabelo, velho. Lembra que as velhas falavam isso? Ah, a gente foi divulgar o Insta. Ô, Bia, mas não fica triste, não. Você vai encontrar o seu verdadeiro amor, tá? Quando você menos esperar, viu? Formamos o primeiro casal. Nem deu em nada. É, a gente sabe o que aconteceu depois. Caralho de merda. Agora a gente vai ter que chamar mais dois casais aqui, porque não tem ninguém pra ocupar a cadeira. Pode entrar, então, os dois participantes. Quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 21, 21. O bicho voltou Ratatouille, agora fudeu. Essa mina nem apareceu direito, né? Ela foi eliminada logo no comecinho, pô. 22. 22. Tá estudando, trabalhando com alguma coisa? Então, eu moro fora, né? Eu moro nos Estados Unidos. Aham. Cauã, meu parceiro. Aham. E aí, tô começando. Eu fiz um ano de facul já, de GES. Então, você fala em inglês? Of course. Of course. Ah, velho. Of course. Tá aqui a piscadinha, tá ligado? Mas, assim, eu acho que ele tá orgulhoso do... Da língua que ele aprendeu, né? Você fala inglês, mas ele diz inglês? Mais ou menos. Acho que ele... Fala pra mim, o que você cozinharia pra ela? Ah, mano, macarrãozinho, pá. Desenrola, desenrola o macarrão. Macarrão não dá. Macarrão eu não gosto. É impossível comer macarrão. Eu prefiro comer aqueles caras que caem no andame lá no avião da Bolívia. É macarrão. Não, não dá. Que isso? Não gosta de macarrão? Que isso? Mentira, 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 mentira. Não é todo mundo que gosta disso aí, não, hein? Eu acho que eu apertaria o botão aqui, porque eu achei muito infantil. Não, eu gostei, mas não é todo mundo que gosta. Mano, mas é tipo cordão com luz amarela. Como é que tinha? Desculpa. Oito anos? Mais ou menos. Olha. Ah, entendi. Essa é a faixa. Joga Minecraft? Já joguei. Ela tá desculachando, né? Falando que ele é infantil, né, mano? Falei que ia dar merda. Ah, não. Mas assim, olha, eu acho que a maioria das mulheres não gosta desse tipo de graça. É porque, mano, perde o tesão do cara, tá ligado? Mas sabe o que é pior? Que eu sou esse cara, velho. Tipo, por exemplo, é infantil. Se o seu namorado tá deitado, você te faz chupar o peito dela do nada? Ah, não sei se é infantil. Tipo assim, é... É, é, é. Infantil? Porque ela fala isso. Isso é infantil, geralmente, né? Fala. Mas se falar, aí eu falo, ah, mano, então me prenda, né? Isso aqui é carregado. Isso aqui é um livro. Você joga? Joga. Ah, tá bom. Então, você trabalha com o quê? Modelo. Legal. Bom, mas eu tenho certeza. Quero saber de você. Onde você levaria ele pra um primeiro encontro? Eu acho que eu levaria ele no Madeiro. Mas, infelizmente... Ai, não, 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 não. Putz que pariu, muito ruim, velho. Nossa, eu acho tão sem graça, mano, na moral. Eu curto o hamburguinho dos caras. Caralho. Eu comi lá com maior expectativa, que todo mundo falava. E eu nunca podia ir, porque, sei lá, é do véio da van. Então, meus amigos falavam, não, não vou entrar nesse lugar. Aí eu ficava tipo, porra, eu só quero comer um lanche, mano. Aí eu fui lá e falei, mano, tomara que eu não goste, né? Porque tem esses bagulhos aí, mó polêmico. Aí eu comi o lanche lá, eu fiquei, nossa, mano, o bagulho me pegou, hein? Vale a pena, eu vou botar no Bolsonaro. É um mito, é um mito. Já botou o repórter assim, eu pensei dar um... Não iria nada, tipo, prato fino. Seria um hambúrguer bem preparado. Nossa, nossa. Gosto. Se você estivesse namorando, você deixaria a sua melhor amiga dormir na sua casa? Ué. Eu acho que quem namora não tem melhor amiga, né? Se não for namorada. Caralho. Tóxico ou incrível? Deixa você opinar primeiro. Se só tiver como escolher uma dessas duas opções, eu acho que é tóxico. Não, é melhor amiga? É que melhor amiga, na minha opinião, talvez a melhor amiga é a namorada, velho. Tá, pode até ser. Mas é porque você ficar ranqueando amigo também já é um bagulho ouço, né? Não, mas tipo assim, a melhor amiga tem amiga. Mas a melhor amiga, eu acho que é a namorada. E se você já tinha uma melhor amiga antes? Ah, ela vira amiga agora. Ela vai perder a patente dela porque chegou a namorada. É, o tier list, tá ligado? Estamos tendo um casal aqui, será que é... Se conheceriam melhor lá fora, como que é? Por mim, sim. Yes, então temos mais um casal. Caralho, vambora. Dois sexos, né? É um. Será que ela também faz live e ela vai aparecer no chat falando que não deu em nada aqui? Pode entrar então os nossos próximos dois participantes. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Iona, e você? Mano, parece que eles são de um universo completamente diferente, né, mano? Parece os Vingadores. O portal ali, junto, é o Cunhabdo nos livros. Separado por um universo. Prazer. O que você gosta de fazer? No horário livre ou durante o dia? Não, durante o trabalho. O que você gosta de fazer no... Foda, irmão. No horário livre? É. Eu gosto de ouvir música, ver série, filme... Ah, que série que você gosta? The Walking Dead, The Nation. Game of Thrones, gosta? Já veio também. Ah, legal. Já assistiu a nova? Já. A Casa dos Dragões? Você assistiu? Porra, eles já estão... Mano, eles estão fofinhos já, velho. Muito legal. E você gosta de sair em festa? Sim. Gosta? Curto também. Que tipo de rolê você curte? Mais bailão. Bailão? Bailão. Sério? Eu também. Pô, ela tá dando a vida na conversa e o cara só responde sim ou não, é, baile. Esse cara tá perdido aí, pô. Ele é um cara normal. Ele não é um cara, tipo assim... Ah, TikToker. Os outros moleques ali eram todos... Desenrolados, né? Jovens. Esse cara aí acabou de sair do trampo. Já foi pra 17? Não, mas eu já tenho vontade de ir. Beleza, qualquer dia nós vai, então. Porra, mano. Deu match pra caralho, filho. Ah, legal. Vai, top. E você ficando comigo, você ficaria com outra pessoa? Ué. Não. Ué? Ela quer ser por, né? Não, é relacionamento aberto, velho. Então, mas ele também moscou, né? Ficando com ela, tipo, ele ia ficar com ela e nunca mais ia ficar com ninguém, tipo... Será que ela achou que, tipo assim, ele ia se emocionar, ia se apegar nela? Será que é isso que ela quis dizer? Você queria relacionamento aberto? Eu queria ser traída, porra. Beleza, a gente é novo, tem que viver. Que nem isso? Então... Ah, mas, mano, sabe de um bagulho? É isso aí mesmo, tipo assim... Não que é isso aí mesmo que ela tá fazendo, mas... Tem que perguntar na hora e já definir aí, senão vai dar bosta depois, né? É, se ela for avisar isso aí depois que ele já tiver apegadaço nela, né? É um climão de bosta, é decepção amorosa. Pode entrar nosso próximo participante e esse daí é aberto pra tudo. Fala aí. Não, não sou. Nossa, o Harry Potter já excluiu ela, tadinho. Olá, tudo bem? Qual seu nome? Larissa e o seu? Lucas. Lucas, prazer, Lucas. Prazer, meu. Quantos anos você tem? 24, e você? 25. Ah, tá aí, né? Parecido. É, mais ou menos, tá... Onde você mora? Eu moro na Zona Oeste, Carapicuíba. Não sou traficante. Que isso? Caralho, tá assim Carapicuíba, pessoal? De Carapicuíba? Comenta aqui embaixo se tá assim Carapicuíba. Ei, fala pra gente qual que é o melhor elogio que você já recebeu. É bem difícil. Nossa, bad vibe, velho. Ah, mas é foda. Tadinho, fiquei com dó dele, mano. Você não recebe muitos elogios? Normalmente não. Pode ser você, você pode responder. Ah, mano. Ah, até pode ser você que quer fazer o elogio. Eu achei que ele ia falar pra ela. Você pode fazer o elogio pra mim, eu vou ficar feliz. Qual o melhor elogio que você já recebeu? Ah, eu? Putz, eu não consigo pensar assim. Eu também não recebo muitos. 500 DM. Elogio pra ela já não significa mais nada. É porque não tem o mesmo peso. Quem recebe muito elogio não tem o peso do elogio, sabia? Aí você tem que elogiar uns bagulho diferentes. Falar, pô, inteligência, hein? Tem que ser uns negócios diferentes, tá ligado? Você vai elogiar a aparência da pessoa, todo mundo já elogia desde que ela nasceu, tá ligado? É que as pessoas não saem pra ficar elogiando as outras se não for pra tentar comer, né? Tipo assim, ah, gostei do seu corte de cabelo. Falar pra ele, eu quero comer ele ou será que eu tô sendo brother? Tô sendo brother, né? Não, tô sendo brother, mas é pouquíssimas pessoas que fazem isso, tá ligado? Eu sou brother, sou brother. Extraordinária você. Extraordinária? E ela não recebe muito também? Ah, gostei, gostei. Diferente, nunca tinha ouvido. Caralho. Nossa, o cara tá muito aliviado, ó. O que é extraordinário o pessoal engoliu. Aquário. Eu sou de peixes. Olha! Eita! Aí, ela tava esperando, eu falei, ó. Ah, tá. Ela tava esperando. Mas o peixe e aquário não combina? Eu acho que combina pra caralho, mano. É impossível, mano, o peixe. Mano, é impossível o peixe não combinar com o aquário, mano. Qual que é o signo que mais combina com você? Eu acho que... Mano, tô achando que o peixinho que vai roubar essa brisa aí, mano. Tá achando que não? Nada a ver. O que você acha que ele vai fazer? Eu acho que ele que vai dar ideia nela aí no final, viu? Escorpião e aquário. Escorpião e aquário? Então, vamos ver. Já vou fazer essa pergunta pra ele. Pode entrar o próximo participante. Já entra falando qual que é o seu signo aqui. Meu signo? Escorpião e aquário. Tudo bem? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Qual que é o seu nome? Eu me chamo David. Prazer, David. Eu sou Larissa. Prazer. Larissa, Larissa, Larissa. Larissa, você mora aonde? Cambuci. Cambuci? E você? Moro no Capão Redondo. Cambuci tá onde? Cara, Cambuci é uma região ali meio que... Pô, é perto de várias coisas em São Paulo, assim. Não é afastado. Você vai morar onde quando você mudar pra cá? Mano, é que eu só quis falar. Cambuci é onde? Pra aparecer Bucê. Ah, de boa, né? Você já foi no Capão Redondo alguma vez, não é? Que legal lá? Que isso. Que isso? É porque ela não é... Eu já fui no Capão. Você já foi? Já fiquei no Airbnb lá, mano. Nossa, eu jurei que você vai fazer brincadeirinha sem graça, mano. Já ficou num porta-mala de carro. Achei que você ia falar, mano. Juro por Deus, velho. Você falou com um tom que eu achei... Pode entrar a nossa próxima participante. Aí sim, peixe. Agora você descobriu meu gosto. Salve, parça. Meu Deus. A Memorável... Você não conhece ela ainda. Você não conhece ela ainda. A Memorável, Inigualável, Ela Está De Volta. Suave, meu parceiro. Eu tô suave. Nossa, ela já tem a presença muito forte. Tô falando, ela é um personagem, mano. Mano, essas minas são muito cabulosas. Medo, que é isso? Medo demais. Olha o jeito que essa mina fala. Essa mina, com certeza, mano, se você fala uma coisa errada, ela te enche de tapa, mano. Ela manda te matar, mano. É dondo nada, só dá os analisos. Respeita. Eu, pô, acabou do dondo. Você, eu. Ah, tá. Aricanduba. Aricanduba. E meu nome é Ari. Uuuuh. Caralho, 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 caralho. Um chavinho gostosinho. Você curte um baile? Curto. Você gosta? Sério? Qual é o seu baile favorito? Meu baile? Dá 17. Sério? Dá uma rua da escola, né? Dá uma rua da escola. Caralho, parça. No baile da 5 também, que é voltando um pouquinho, subiram uma rua ali que dá isso. Eles estão falando a língua deles. Tem que deixar esse momento, cara. Nem interrompir, mano. Nem interrompir. Ah, isso aí é química pura. Tô ligada? E na Marconi, você não gosta de não? Na Marconi eu nunca fui, acredita? Mentira, parça. Sério. Tipo assim, eu gosto da 17, mas eu acho que as músicas que tocam lá é muito de baladinha também, às vezes. Isso é, pegou agora. E na Marconi é mais de bandida. Corre lá, mano. Eu tô vindo aí, eu tô falando. É perigosa, filho. A 17 virou TikTok, virou criançada. Eu quero fazer uma pergunta aqui antes. Já vi que vocês têm bastante assunto, mas nem sempre a gente vai viver de coisas boas. Então eu quero saber de você. Vai. Dois defeitos que você tem. Dois defeitos? Ansiedade. Perfeccionismo é bom, não? Ah, mas é muito ruim, né? É? Eu falo na entrevista de emprego. Falava, né? Não, pessoa perfeccionista é inútil. Mas os caras falam na entrevista de emprego pra parecer que é muito bom. Qual o seu defeito? Fala, pô, eu sou muito perfeccionista. Vai, tipo, falar que o cara quer fazer tudo bom no emprego, entendeu? Mas, na verdade, não. Eu nunca fui numa entrevista de emprego. Você nunca trabalhou? Eu nunca trabalhei, pô. Eu invicto. E vou, eu pretendo morrer sem trabalhar. Caralho, você nunca, tipo, acordou, tipo, cedo pra trampar, mano? Graças a Deus, nunca contribuiu em nada pra essa sociedade. Não, você adiciona a sua arte, cara. Você adiciona a sua arte. Mas, tipo assim... É mais labuta, de verdade. A arte só importa, tipo assim, quando as coisas estão tudo bem, né? Quando dá certo, né? É, quando as coisas estão tudo de boa. Agora, quando precisar trocar um piso ali, tem que fazer nada. Não sabe nem fudendo, né? Tem que fazer nada. É, você é um inútil, velho. Você é um homem de merda, né, mano? Depressão. Sério? Você tem depressão mesmo ou você tá... Não, eu tô falando sério. Mas você sabe que depressão... Não, mas eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. Qual que é teu vulgo, parça? Meu vulgo? É. Pensa que depressão é brincadeira, parça. Tô bom essa menina, velho. Ela é um gênio. Ou e purple, por quê? É o quê? Ou e purple. Cebola roxa. Isso. Uai, por que que você falou outro nome, então? É, por que é outra pegadinha, sabe? Outro negocinho ali. Qual que é o seu vulgo e tal? Ari Falcão. Ari Falcão? Ari de Ari Canuva? Não, de Ari. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ari... Mano, virou... Tá me deixando as frases de efeito, mano. Virou um zorra total essa porra aqui, velho. Faz o quê da vida? Eu... Eu sou... Limpador de micro... Porcelana... Polida. Caralho. É, eu achei que você era um motorista de ônibus, caralho. É. A camisa que entregou, né? É, a look igualzinho, parça. Ó, se estiver no ponto e der sinal, você entra atrás. Não, o pior é que ele tá... É, ele tá no estilo do... Ele tá tirando do reggae o óculos, né? Pô, pode ser um cobrador ali, pô. Um cobrador estileiro, né? Que ele vem no traje, né? Você acha que eu vim com essa camisa hoje? Mas... Tipo assim, parça. Quanto ano você tem? Eu tenho 24. Você... 24? Eu tenho 21. 21? É, dá um sorriso pra eu ver se a sua... Não, não tem problema com a cor, a gente é amarelo mesmo. Não é rico não pausar a lente, entendeu? É, então é isso. Vai, dá um sorriso. Não, isso não é minha nenhuma firmeza, mano. Eu tô falando, é da hora. Ixi, ai, é foda. Foi escrota, mano. Foi escrota. Ah, não falei na hora. Mano, esse cara vai ficar complexado pra sempre. Ele nunca mais vai sorrir, irmão. Nunca mais. Isso aí. O cara vai traumatizou. Mano, eles nem botaram motivo, véi. Foi... Nossa, aí... Não teve motivo. Não, deixa eu ver seus dentes. Tipo, ó... Mano, é cavalo dado, não se olha os dentes, mano. Mano, eu fiquei triste de verdade agora. Isso aí ia me complexar se fosse eu, sabia? É tipo, imagina ela falando assim, então tira a camisa. Daí eu tiro a camisa e, tipo... Ela aperta o botão. Ela tava sendo tão da hora, assim, tão compreensiva, né? Tô falando, mano. Vamos ver se ela recompensa. E aí, moça? Beleza? Beleza, e você? Suave. Nossa, que bonito. Parece um colírio da Capricho. Ela fala muito bom, mano. Acabou, mano. Mano, e ela tem exatamente a voz da Pipoquinha, né? Eu tô falando, mano, é a personificação, véi. Qual que é o bagulho? Elas são da mesma família? São da mesma, tipo assim... Pode ser da mesma quebrada, né, mano? Mas aí, o que tem a ver? Tipo assim, é o tom de voz, tá ligado? É mais um bagulho genético, assim, né? Sei lá. Ah, pode ser, porque é da onde você nasce, é onde vocês vivem, mano. Obrigado, você também se é linda, sabia? Obrigada, você acha de verdade mesmo? Não. Ah, não sei, porque as pessoas mentem, né? Não, mentira, sei lá, que sou o maior príncipe. Sou o maior príncipe, velho, porra. Mas eu achei fofo, mano. Ele é fofo esse moleque aqui, viu? Ele é fofinho. Ó, tá bom, então. Eu sou a maior princesa, então. Que isso? Eu achei que eles combinam. Mentira, se for pra ser alguma coisa, eu quero ser rainha, eu não quero ser princesa, não. Porque ela tá aí embaixo, eu tô lá em cima. Na verdade, eu sou um falcão, né? Porque eu tô voando, então eu tô acima de tudo isso. Cada um não sabe o que é. Pô, a princesa é só esperar a mãe morrer que vira rainha, não é não? Eu não sei, mano. Eu não consigo processar o que ela fala. Começa uma com a cima da outra, velho. Ele vai ter DH, velho. Ah, pô, eu posto conteúdo na internet e faço faculdade. Eu não sei. Tipo de conteúdo, da conteúdo adulto? Não. Sério? Não ia vender nada, não, eu acho. Ah, já queria te arrastar ali pra nós fazer um conteúdo por privacidade. Tá, pô, tu vende? Aham. Sabia que te conhecia de algum lugar. Que isso? Auxa! Você vai admitir num vídeo que você é f***eiro? Não, 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 eu conhecia da internet, caramba. Ah, então, mas você me conhece dos conteúdos, né? Não, não, não. Mas, pô, esse bagulho de... Eu tava esse dia tendo um diálogo aqui, um pensamento que, tipo assim, você criar conteúdo adulto é tipo uma parada que os seus fãs é diferente. Porque, pensa comigo, ó. A menina que para você no supermercado falando assim, pô, eu gosto muito do seu conteúdo. Ela gosta que você conta uma piadinha e ela fica vendo sua live, seus vídeos, as confusões que acontecem. Agora, tipo assim, se a pessoa cria conteúdo adulto e para, tipo assim, um senhor, assim, de 60 anos do lado e fala, pô, adoro o seu conteúdo. Você sabe do jeito que ele adora, né? Um cara de 60 anos ainda, meu Deus do céu, bizarro. Mano, não é possível. Tipo assim, será que as mídias mais famosas, assim, do privacy e tal, chega gente na rua pra falar... Com certeza, irmão. Não existe dúvida, mano. Só que, tipo assim, a pessoa deve falar, pô, já vi seus vídeos no, sei lá, no TikTok, tá ligado? Mas, tipo assim... Igual ele tá fazendo agora, né? Mas deve ser uma bad vaga. Não sei, né, na real. Tudo que você possa assistir lá, você pode ter de modo também, que eu tô ligado. Não é só isso, não, gente. Vocês pensam besteira, você é louco? Fala pra gente, como você se imagina daqui cinco anos? Oi, Ano. Eu me imagino daqui cinco anos. Ó, eu tenho 21, tá? Eu também. Tu também? Eu tenho 25 anos. O que você faz aniversário? 2003. Não. O dia... Ah, dia 26 de março. Eu sou a Ariana. E você? E a Ariana também, né? Cara, eu sou de câncer. Ah, eu não, é muito salto. Um acidente de câncer. Que isso? Ups. E aí? Porra, velho. É família, câncer. Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Gêmeos. Ah, gêmea eu não gosto. Minha irmã é gêmeo. Vai rolar mesmo, né? Coisa de gêmeos. Ah, eu tô chorando. Depois tem que ficar consolando. Tem que ter maior paciência. Faz prazer. Tô musiquinho. Caralho, ficou a show, moleque. Pode entrar o nosso próximo participante. Como você tá? Eu tô bem, e você? Ah, eu tô ótimo. Melhor agora. É? É? E aí? Que da hora. Posso fazer uma pergunta, tipo assim, meio aleatória? Pode. Quantos graus você usa? Eu uso cinco. Nossa senhora. Ela só vai falando os pensamentos intrusivos. É efeito, será? Efeito? É ele. Isso aí é ele, pô. É ele nu e cru. O olho dele é destaque. Não é, velho. É filtro, porra. É por causa do óculos, mano. É mesmo, velho. Eu acho que ela vai botar filtro o vídeo inteiro. Esse editor... Mano, esse editor aí com todo respeito. Tecnicamente, ele não é tão bom assim, não, pra fazer uma edição dessa aí o vídeo inteiro. É porque a lente, né, mano? A lente é... Deixou... Deixou... Deu um zoom, né, mano? Ah, mas eu particularmente acho legal, mano, né? É diferente, pô. É aquele negócio. Não é nem melhor nem pior. Diferencia a pessoa dos demais, né? Isso é legal. É um... Em um e quatro e meio no outro. Mas o óculos deixa o seu olho maior, né? Deixa. Levanta aí pra eu ver. Ah, sem óculos. Você chegou o editor, mas agora ele deitou. Cara, ele é gato sem óculos, hein? Com óculos também, né? Só que sem óculos é melhor, né? Cara inteligente, você gosta, Ari? Hã? Você gosta de cara inteligente? Eu gosto. Gosta? Eu acho a inteligência uma coisa assim que me excita muito. Olha, é muito mais bonito sem óculos, mano. Mano, o cara mudou completamente, mano. Ele se transformou, velho. Ele virou um artista pop, mano. Você consegue fazer uma pergunta pra ela pensar assim? Nesse momento, pra ela? Quais quadradas de setembro? Ah, não, matemática não, mano. Escolhe outra. Outra? Fala. Olha. Pode entrar a nossa próxima participante. Eu acho que ela apertou primeiro que ela. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Oxi! Oxi! Oxi, é famosa! Não, ela é ex do Veig. Conhece o Veig? Tô ligado, tô ligado. Mas ela é famosa Giovanna de Libi, não é? Blogueira famosíssima. Milhões de seguidores ela tem. Ela já tirou o zoiudo, né? Falou, zoiudo eu não quero não. Sai fora, peixe boi. O outro participante não fez o estilo dela, mas eu acho que esse próximo aqui vai fazer. Pode vir o próximo participante. Ah, ele tinha que meter o personagem aqui, velho. Vai vir com alguma coisa nova. Ele sempre inova, esse garoto. Parceira sua. E aí, de boa? De boa? Pô. Quanto ano você tem? Eu tenho... Eu tenho... 20. 20? É. Eu posso confiar no que você tá falando? E 4. Depende. Ué. Tu tem quanto? Tenho 21. Então eu tenho 20. E 1. Você tá muito... Foda, é muito indeciso, né? Não, muito imbecil isso. O próximo eu tô sentindo que agora vai. Pode entrar. Isso. Vixe. Aí é foda fazer isso com ela, não merece, tadinha. Não, é legal sim, mostra a realidade pra ela. Vai na real. Ela já apertou o botão, fechinho. Com uma cara estranha, uma cara de que não tá nem humanizando ele, como se ela estivesse tentando entender, tipo, que porra é essa? Ela não tá nem se preocupando com o que ele vai achar, tá ligado? O que que ela fez? Ela apertou o botão. Eu não preciso falar o porquê que eu apertei o botão. Não. Ela falou ainda. Caralho. Bom. É, pode sair as pernas. Ah, tá. Vai deixar saudade, né? Eu acho que é a maior participação dele nesse programa. Foi bom. Bom, Giovana, a gente viu que foi difícil aqui, né? Acabou já os participantes. Mas, eu tenho uma proposta pra você. Eu tô pensando em fazer um programa específico pra você achar o seu amor. Olha. Vou facilitar. O que que será? Você vai fazer essa boa pra mim? Eu vou fazer a boa. Então eu topo. Topa? Topo. Então ela vai voltar com a gente no próximo episódio. Ah, é o gancho, né, peixinho? Você quer que a gente veja o próximo episódio, né? Você viu a estratégia dele de marketing digital? O problema é se for os mesmos caras. Não, mas não vai fazer isso com ela. Castigo do monstro não tem porquê, né? Pô, então, um outro dia, quem sabe, voltamos pra assistir o programa da Giovana de Libi também no Peixinho. Pô, mano, muito obrigado aí por ter participado. Foi uma honra receber você aqui. Me divertimos muito. E obrigado, mano. Volte sempre, tá bom? Tá bom, mano. Pode deixar que eu vou voltar sempre, assim. Quando eu tiver afim de voltar, eu falo pra você. Mano, pode colar na live aí você me fala se pode ou não. E eu vou estar de volta. Tá bom, mano. Valeu mesmo, viu? Obrigado. E você que assistiu esse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta também o que você achou da Giovana de Libi, do Orochi, do pessoal que participou, do Cracudo lá também. Opina mais sobre as pessoas do vídeo do que sobre nós. Eu acho que é melhor. É, eu acho legal, porque daí nós não causamos insegurança na gente, só nos outros. É, é, só nos outros. Vamos deixar essa insegurança pros outros. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma